Polícia Civil Militar apreendem suspeitos de envolvimento com o crime organizado e ataques ocorridos em Emanuel Urbano. Rosi Lima, oi no ar. E nesta terça-feira os policiais civis de Sena Madureira Emanuel Urbano, junto com a Polícia Militar e também com o apoio da DPCI e da DECORE aqui da capital, deram cumprimento a seis mandados, sendo dois de busca e apreensão e quatro de prisão nos municípios de Sena Madureira e também nos presídios de Emanuel Urbano e Sena Madureira. Quatro pessoas foram presas. De acordo com a investigação da Polícia Civil, todas essas pessoas tinham envolvimento com organizações criminosas. A polícia também apreendeu cerca de 500 gramas, ou seja, meio quilo de maconha tipo skunk. Os quatro presos foram conduzidos para a delegacia de Emanuel Urbano e agora estão à disposição da Justiça. Com imagens de David Chesmo, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Com imagens de David Chesmo, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.